Então primeiro, como que funciona o nosso apetite em geral, a nossa vontade de comer? Como que o nosso sistema nervoso entende que está na hora de comer? Então a gente tem o estômago e a partir do momento que o estômago está vazio por um determinado número de horas, que não tem mais comida lá dentro, ele começa a emitir um sinal hormonal que vai percorrer o meu corpo e chega no hipotálamo, aqui no hipotálamo, que é a grelina. A grelina é o que a gente conhece, o hormônio da fome. Existem outros sistemas também, mas o principal é esse. E aí eu vou perceber, estou com fome, preciso encher esse estômago. Qual o primeiro raciocínio que a gente pode chegar? Essa simples passagem que eu falei pra vocês. Eu preciso do meu estômago vazio por um tempo pra sentir apetite de verdade. Isso é importante. Aí eu imito esse sinal de fome, legal, de apetite, e vou buscar comida. Maravilhoso. Vou comer a minha lentilinha com arroz, um feijãozinho orgânico, umas folhas refogadas. E aí eu tenho alguns sistemas pra avisar que eu não preciso mais comer, que já tá bom. Alguns, né? Mas tem dois principais que é, primeiro, o lógico, o claro, que é a distensão da parede do estômago. Eu vou comendo, 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 comendo. E aí eu vou distendendo a parede do meu estômago pela comida. E aí chega uma hora que eu tenho receptores aqui que, quando ele estende uma determinada medida, ele avisa, via sistema vagal, ele avisa o meu sistema nervoso que eu não preciso mais comer. Então esse é o primeiro, distensão do estômago. O segundo é, quando eu como substâncias ricas, nutritivamente falando, principalmente as gorduras, eu vou estimular uma liberação de um outro hormônio que chama leptina. E a leptina, ela vai lá e avisa o meu sistema nervoso central, o hipotálamo também, que já tá bom de comer. Então chega. Então via distensão do estômago e hormonalmente falando também, eu percebo que eu não preciso mais comer. Aí eu cesso a alimentação e eu começo a descer essa comida, vou digerindo, vou levando tudo pro intestino delgado, vai esvaziando meu estômago, vai esvaziando, esvaziando. E depois de um tempo que ele tá vazio, ele vai voltar a emitir grelina e vai me dar apetite de novo. Simplificadamente falando, é simples assim. Então a primeira coisa que a gente já vê assim, o estômago ele precisa ficar vazio num período pra emitir um sinal de apetite real, um sinal de apetite fisiológico que tenha sentido. Essa coisa de ficar comendo picadinho, beliscando a cada duas, três horas, isso na visão da Ayurveda não é muito legal mesmo, porque eu vou estimular muito esse sistema hormonal da fome. Eu vou ficar desequilibrando o tempo inteiro.